Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Iral e vim trazer pra vocês novidades aqui de Mário e Mundo Rosa. Gente, já é um parceiro aqui do canal. Envia pra todo o Brasil através de excursões, transportadora, jade log de várias maneiras aí pra vocês, tá? A partir de 20 peças vocês já podem comprar com eles. Eles estão enviando, tá bom? Desde que você compre 5 peças de cada item. Fica super legal, gente. Eles vêm de moda variada, roupas variadas, tá bom? Masculina, feminina, infantil, de tudo que você imaginar. E o número pra vocês solicitar o catálogo, eu já vou mostrando aí pra vocês, que é esse do DDD 81-991-772035, tá? Eu vou deixar o número pra vocês na descrição do vídeo. Então, vamos lá, meus amores, já pra o catálogo de Mário e Mundo Rosa, que tá super incrível. Deixa eu conferir aqui pra vocês, ó, 20 peças, o pedido mínimo, tá bom? Então, tem tudo explicadinho aí no catálogo de Mário. Bora lá, gente, ó. Vou começar mostrando já essas camisas aqui pra vocês, polo infantil, que fica no valor de apenas R$12,00, gente. R$12,00, camisa polo infantil, tá? Veste de 2 a 12 anos, tá super legal. Minha gente, isso aqui é um achado. Aliás, até 14 anos, gente. De 2 até 14 anos. Então, veste até um juvenil aí, tranquilo aí pra vocês. Vou mostrar também essas blusas que tá super linda, a blusa Caribe, num valor de apenas R$15,00. Já é a moda masculina, tá, minha gente? Super legal, ó. Eu vou passando aí pra vocês, dá uma olhadinha. Tem ela em várias cores também. Gente, o catálogo de Mário é super grande, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Cardigan canelado por apenas R$15,00, minha gente. E olha só que legal. Tem ele em várias cores também, o cardigan, tá? E o melhor de tudo, fica apenas R$15,00. Aí, vamos lá, pessoal. Mostrando mais algumas coisas aqui pra vocês. Jotinho canelado por R$9,00. Ele já vem com cois, que assim, é super legal esse daqui, ó. Cois mais larguinho. Olha que lindo, gente. Aproveita, minha gente, solicita o catálogo. Lembrando que Mário é super de confiança, tá certo? Já é parceria aqui do canal. Vestido 3 Maria por apenas R$15,00, minha gente. Esse aqui, o infantil. Ele é super lindo, esse modelinho também, tá? Bora lá, gente. Continuando. Tem camisa com capuz. Tem short no cacharrel. Feminino por R$9,00 também, tá bom? Deixa eu mostrar aqui outro pra vocês. Short Duna, gente. R$15,00. Olha só esse daqui, que lindo. Muito legal, viu, gente? Esse daqui também, R$15,00 apenas no Duna. Tem também short Mauricinho, por R$8,00, minha gente. Olha como é baratinho. R$8,00 apenas. Calça ribana, pessoal. R$15,00. Olha aí, várias cores aí pra vocês. De calça ribana, tá? Bora lá, gente. Continuando um pouquinho aqui. Short Plus Size. Esse aqui é no suplex. Tamanho GG. R$15,00 também. Esse short aqui, tá bom? Vou passando assim, pessoal. Porque é só pra vocês terem uma ideia como é. O catálogo aqui de Mari Mundo Rosa. E vocês podem solicitar tudo isso aqui pelo catálogo dela. Conjunto Infantil Menino Tactel. R$10,00 esse daqui, gente. Olha. Vou passando assim pra vocês. Tem conjunto também luxo feminino. Esse daqui fica R$27,00, meus amores. Olha. Lembrando que tem várias estampas deles, tá? Tem camisa, tem body, doll infantil. Baby doll infantil, gente. Eu falei o contrário. Baby doll, né? Então, olha esse aqui. R$10,00. Esse daqui tem tamanho PMG, ó. E no catálogo vem tudo explicadinho pra vocês, tá? Calça brins infantil por R$30,00. Também tem ele em várias cores. Ó, short segunda pele, gente. R$6,00. Olha aí. Várias cores dele também. Tem ele com a renda. Tem ele sem renda também, tá? Aí, calcinha. R$2,00 apenas infantil, gente. Olha. Com várias estampas também. Deixa eu mostrando mais peças, tá, gente? Ó, tem blusas de punho, né? Aquelas t-shirts que são sempre... Essas aqui são muito bonitas, gente. Essas t-shirts. Eu já vi elas pessoalmente. E fica apenas R$13,00 essas t-shirts aqui, tá? Bora lá. Short liga net por R$10,00. Esse aqui com certeza veste um plus size aí pra vocês. E é R$10,00 apenas. Tem kit de cueca box R$12,00. Olha, gente. Vem com três cuecas, calcinha box, né? Ó, calça bengalina em R$23,00. Olha que linda, pessoal. Que tá essa calça. Eu simplesmente amei. E apenas R$15,00. Gente, como é barato. Não, R$23,00. Essa é R$23,00, tá? Aí aqui, ó. R$12,00 a toalha de mesa térmica. Quatro cadeiras. Tem ela em várias estampas. Eu vou fazendo assim pra vocês verem. Tá? Essa é quatro cadeiras. Aí tem conjunto aqui infantil. Super arrumadinho. Por R$27,00. Olha que fofura, pessoal. Olha só que lindeza. Gente, eu tô encantada nesses conjuntos. Tá muito perfeito. Dá pra vocês ganharem um ótimo lucro aí vendendo eles, tá? Tem aqui, ó. Camisa baixão adulto R$15,00. Olha aí, pessoal. Várias estampas, várias cores. Super legal aí pra vocês, tá? Aí tem opção também de macacão Júlia. Esse fica R$13,00 apenas, pessoal. Olha. Olha como ele é lindo. Veste super lindo atrás também, né? Aí deixa eu voltar aqui. Minha gente, tem tanta da coisa que é pra mostrar. Vitirinho no algodão de dois anos. R$11,00. Esse daqui, ó. Tem ele em várias estampas. Tem ele de manguinhas. E tem ele de alcinha. Gente, eu vou pular um pouquinho aqui. Eu vou mostrando porque tá bem grande o catálogo. Ó, short viscose. R$15,00 apenas, pessoal. Olha isso que legal. Esse é no viscose, tá? Tem regata basquete. Tem calça cacharreu. Olha essa como tá perfeita por R$12,00, pessoal. Apenas R$12,00. Essas calças, minha gente, veste divinamente bem. É muito perfeitas. Fica muito lindo no corpo. Tem também vestido estampado infantil por R$10,00. Olha. Tem ele com várias estampas também, tá? Tem camisa aqui, ó. Blusa com elanquinha. Tá bom? Tem aqui também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu mostrei. Blusa caribe. Deixa eu ver se eu pego mais bode. Gente, R$12,00 esse daqui, ó. Vários modelinhos de bode. Olha aí que maravilhoso, minha gente. Perfeito, né? Deixa eu buscar mais aqui, pessoal. Ó, calcinha R$2,80. Calcinha adulto R$2,80, tá? Aquela fio duplo. E tem esse outro modelinho também. Calça tradicional masculina por R$32,00. Do R$36,00 ao R$46,00, tá? Tem ela aqui também por R$37,00. Que é uma outra, outra cor, outro modelo. Aí tem casaquinho UV por R$15,00. Gente, quanta opção. Conjunto algodão juvenil, pessoal. R$32,00. Olha que fofura. Tá muito lindo esses conjuntos, gente. Tem infantil e tem adulto, tá? O infantil acho que era R$27,00 que eu vi. Aí tem pijaminha. Gente, tem de tudo. Quando eu digo pra vocês que Mari tem tudo. Tem de tudo um pouco, pessoal. Aí tem aqui, ó. Esse pijaminha ficar R$11,00. Tem mais opções de calcinha. Short, GG, coméia. R$13,00. Esse daqui, ó. Esse veste um plus size. Tranquilamente, tá certo? Aí tem saia no liganete por R$10,00. Olha aí, gente. Mostra pra vocês. Tá vendo? Essas saias são super confortáveis. Tem saia no ciré por R$17,00. Olha aí, gente. Que legal esse daqui. Bem arrumadinho, né? Já dá pra moda blogueirinha. Conjunto Júlia estampado. Olha que fofo, minha gente. Amei esse daqui. Aí, pessoal. Esse tá muito perfeito. Olha, esse daqui fica no valor de R$14,00. Tá muito bom. Aí tem mais conjunto infantil. Tem calça tactile por R$11,00. Gente, R$11,00. Calça tactile, tá bom? Gente, enfim. Tem muita opção aqui no catálogo da Mari Mundo Rosa. Tudo isso aqui que eu tô passando, ó. Biquíni. Tá chegando o verão. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco. R$15,00 os biquínis. Gente, olha. Que maravilhoso. Tem body também, né? No caso, maiô e biquíni. Por R$15,00, minha gente. Eu amei. Alguns modelos é R$28,00, tá? R$30,00 esse daqui. R$27,00. R$30,00 o maiô. Esse outro R$40,00. Então, aí na foto vai estar todos os valores pra vocês. Tá certo? Então, vai estar tudo muito bem explicadinho. Gente, aproveitem aí. Olha aí. Blusa proteção V. Fluisais. G1, G2 e G3. E essa fica apenas R$18,00. Gente, tem cropped. Tem short no brinz. Tem muita opção, minha gente. O catálogo de Mara é imenso. Tá vendo? Tudo isso que eu vou passando aí pra vocês são calcinhas. Calcinha de R$1,50, gente. Olha só. Calcinha bunda rica ainda mais, né? Por apenas R$1,50. Tá super baratinho, viu, pessoal? Bora lá, pessoal. Então, tem peças aqui, Mari. Mara. Mari, né? A partir de R$1,50 na Mundo Rosa, tá bom? Olha aí, gente. Gente, façam o pedido de vocês. É muito grande o catálogo dele. Se eu for mostrar agora pra vocês, ficaria um vídeo muito grande. Mas eu vou mostrando um pouquinho aqui de cada pra vocês só verem o que tem, tá? Tem sunga. Tem calça leg, ó. Calça leg por R$15,00. Pra você que tá procurando também moda fitness. Tá vendo? Então, aqui vocês podem encontrar de tudo em um só lugar. E o melhor de tudo, minha gente, é que é entrega aí pra vocês. Tudo certinho, tá bom? Lembrando que Mari é parceria aqui do canal. E envia tudo direitinho. A Mundo Rosa. Falo Mari, gente, porque Mari é a dona da Mundo Rosa, tá certo? Então, é isso, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like se vocês gostou. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Pra você estar sempre acompanhando aqui as novidades. Aproveita, não esquece de ver através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral. Porque isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, meus amores. Aproveitem aí, tá certo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.